Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui para mais uma aula de ciências, agora dessa vez para a gente ir lá no capítulo 6, que vamos tratar sobre a origem das rochas e também vamos tratar da importância dos minerais para a gente. Primeiro, qual é a importância das rochas no nosso cotidiano? Não sei se vocês já viram na história, mas vocês já devem ter ouvido falar sobre como é que os homens pré-históricos viviam lá nas cadernas, como é que eles conseguiam sobreviver, já que nessa época não existia nenhuma ferramenta para eles utilizarem no dia a dia. Bom, esses homens pré-históricos usavam principalmente as rochas para poder fabricar os seus utensílios, para eles poderem caçar, para poder tratar a carne, para poder construir alguma espécie de fogão improvisado, para poder assar essa carne e para depois se alimentar. Não apenas na alimentação, mas também em diversos outros usos entre os homens e as cadernas utilizavam as rochas. Por exemplo, existe um tipo de inscrição que esses homens faziam, chamada pinturas com pés, onde eles pintavam nas rochas, seja em cavernas diferentes, como era o seu cotidiano daquela época. Eles retratavam suas formas de vidro, como era o que eles faziam na casa. Então, em algumas partes do mundo, principalmente no Brasil, na região do Piauí, alguns locais onde a gente pode encontrar as pinturas com pés, que são essas pinturas que os homens pré-históricos faziam nas rochas para retratar o seu dia a dia. Então, desde lá para a história, desde o início da vida do homem na Terra, nós podemos identificar a importância das rochas para a sobrevivência. Atualmente, elas são utilizadas em diferentes partes da nossa vida, em diferentes aspectos. Por exemplo, nós podemos encontrar um tipo de rocha chamado granito nas meias, podemos encontrar marcas que formam as pias para utilizar para a produção de pias. E em várias outras situações, nós podemos observar alguns de rochas nas construções de moradias. Até hoje, essas rochas são importantes para a construção de casas, também do asfalto, do piso das casas. Então, elas são muito utilizadas desde o tempo pré-histórico até os dias atuais. E o que seriam essas rochas? Qual a definição do que é uma rocha? Uma rocha, basicamente, é um conjunto de minerais formado ao longo dos anos da natureza. Então, no interior da Terra, até mesmo na nossa rocha, nós temos vários tipos de minerais. Ao longo dos anos, esses minerais, eles vão se unindo até formar as rochas. Essas rochas podem ser de diferentes origens. Então, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, como é que essas rochas podem ser classificadas? Primeiramente, elas podem ser classificadas em rochas homogêneas e heterogêneas. Que vão se diferenciar pela quantidade, o tipo de material que nós temos naquela rocha. Quando uma rocha é formada por apenas um tipo de mineral, ela é chamada de rocha homogênea. Homogênea é quando eu tenho uma mistura perfeita. Não tem nenhum tipo de outra substância perfeita na rocha. Então, quando eu tenho apenas um tipo de mineral formando uma rocha, essa rocha é homogênea. Ela vai apresentar a mesma cor, basicamente a mesma estrutura. Porque as rochas, a cor das rochas, elas podem ser identificadas pelo seu tipo de mineral formado. Como esse mineral se organiza naquela rocha. Aqui, trouxe para vocês mais um exemplo. Essa rocha que eu utilizei na hora passada. Aqui é um exemplo de rocha. Ela foi formada por diferentes tipos de minerais. É tanto que nós podemos observar diferentes cores. Nós temos uma cor aqui mais clara. E nessa superfície, uma cor mais escura. Esse tipo de observação é clássico de um tipo de rocha formada por mais um tipo de mineral. Que são as rochas heterogêneas. Então, nessa rocha heterogênea, nós vamos ter a presença de mais de uma cor. Os minerais vão estar organizados de diferentes formas nessa rocha. E o que são esses minerais? Já que eles formam a estrutura básica de uma rocha. Então, o mineral são substâncias puras que formam as rochas. Esses minerais, eles estão presentes tanto na nossa rocha terrestre, como no manto. Uma região entre o manto e o núcleo, onde nós podemos encontrar diferentes tipos de minerais. E com esses diferentes tipos de minerais, nós podemos observar também diferentes tipos de rochas. Essas rochas, elas se originam de três principais formas. Por isso, nós podemos encontrar tantas rochas magmáticas, como sedimentares e metalóficas. Essas rochas são classificadas dessas formas, de acordo com as suas origens. Então, como elas se originaram? Elas se originaram a partir de quê? O nome dessa primeira classificação magmática, você remete a uma palavra. Vocês já devem estar uma população familiarizada, que é a palavra magma. Então, as postas magmáticas, elas são originais a partir do resfriamento e da solidificação do magma. Lá, quando eu tenho a presença de um vulcão em erupção, eu tenho ali um magma saindo daquele vulcão, indo para o solo. E com o passar do tempo, esse magma que está em uma temperatura muito elevada, ele vai resfriar. Quando ele resfria, ele fica sólido. Essa tem essa estrutura mais dura. Isso significa que ele está, que ele sofreu um processo chamado de solidificação. Então, as rochas magmáticas, elas se originam a partir do resfriamento e da solidificação desse magma. O resfriamento desse magma, ele pode acontecer em dois ambientes. Tanto no solo, como eu acabo de falar para vocês, quando a água aqui de um vulcão que entrou em erupção, se resfriou e solidificou ali fora. Então, quando ele acontece dessa forma, é se chamar de uma rocha magmática exclusiva, que aconteceu fora da estrutura interna da Terra. Então, enquanto as rochas inclusivas, elas acontecem quando o magma se resfria e solidifica ainda lá dentro da Terra, na estrutura interna da Terra. Já que eu tenho aqui no manto, a presença de magma, em diferentes regiões, pode acontecer recentemente a solidificação desse magma e vai dar origem a diferentes tipos de rochas. Por exemplo, rochas classificadas como rochas magmáticas intrusivas. Além disso, nós temos outra classificação, que são as rochas sedimentais. A palavra sedimentar, isso também é uma palavra sedimentos. sedimentos. Os sedimentos, por exemplo, podem ser observados, podem ser aqueles grãos de areia, que a gente observa em várias partes, quando está acontecendo alguma construção. Então, para a gente estar andando sobre um solo que não é asfaltado, tem vários grãos de areia, como podem acontecer os grãos de outras estruturas. Esses grãos são chamados sedimentos. Quando esses sedimentos caem sobre uma rocha já existente, com o passar de milhares e milhares de anos, esses sedimentos vão fazendo parte daquela estrutura daquela rocha já existente. Com isso, nós temos a formação das rochas sedimentares, que elas são formadas a partir da deposição de sedimentos sobre outra rocha. Esses sedimentos, eles são depositados em cima de uma outra rocha que já existe ali naquele ambiente, porque eles são depositados ali, eles são carregados pela chuva, pelo vento. Então, com o passar dos anos, esses sedimentos, eles vão formando camadas naquela rocha. Essas camadas vão ficando cada vez mais presas entre esses grãos e vai dar origem a essas rochas. Vai lembrar que essas rochas sedimentares é o que vai dar origem aos rochas que eu falei para vocês na aula passada. Esses rochas são rochas que, na estrutura dessas rochas, eu tenho preso, por exemplo, o esqueleto de um animal roto, ou então de algo vegetal, que morreu sob a rocha, sob aquela perna, e os sedimentos foram se depositando ali naquele local. Aí, com o passar do tempo, foi formando aquela rocha sedimentar. E as rochas metamórficas, eu vou ter quanto a modificação de uma rocha já existente. Por exemplo, eu tenho lá uma rocha magnática e que está em determinada ambiente. Essa rocha está sob uma temperatura muito elevada, ou então uma pressão muito alta, está no fundo dos mares. Então, esses fatores ambientais, com a temperatura, com a pressão, fazem com que essas rochas sejam modificadas. Por exemplo, uma rocha magnática, ela vai sofrendo uma temperatura tão alta como o passar do tempo, ela vai sofrendo modificações na sua estrutura. Então, como eu tenho a modificação de uma rocha já existente, eu vou ter uma rocha metamórfica. A palavra metamórfica nos remete à transformação, ao metacorfismo. Quando eu tenho uma estrutura transformada em outra, vou ter, no caso, a origem das rochas metamórficas.